E eu que fui conhecer o Maurício de Souza e o Bidu estava na porta me esperando. Na última semana eu fui no Maurício de Souza Produções, que fica em São Paulo, para poder conhecer aonde os gibis são produzidos. E logo na entrada dei de cara com o Bidu já na recepção. O MSP é onde todas as fases dos gibis da Turma da Mônica são produzidas, desde a Turma da Mônica tradicional à Turma da Mônica jovem. E olha que legal esse gibi que eu encontrei de uma luneta astronômica. E além de você aprender sobre como os gibis são produzidos, todo o MSP é tematizado, então você vai encontrar várias citações em diversas partes do local. E uma das partes que eu mais gostei foram os produtos do Japão. E enquanto eu filmava na parte de cima, eu me encontrei com o Maurício de Souza. E foi uma das partes mais fofas, pois ele disse que lembrava de mim e de toda a minha história por conta do Donas da Rua, da qual eu fui homenageada com esse lindo desenho. E no final da visita encontrei com toda a turminha e foi muito divertido.